E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, Dragon's Dogma 2 foi confirmado pela Capcom. Lollipop Chainsaw terá um jogo novo após 10 anos, o original. Tactics Ogre Reborn, listado na PSN, o que dica o retorno da franquia clássica de RPGs táticos da Square Enix. O novo jogo do Kojima com Xbox pode ser o título de terror vazado ou overdose. Exoprimal não tem relação com Dino Crisis. Naraka Blade Point chegará ao Xbox Game Pass, com direita versão do series. Portes de console do Bright Memory Infinite são anunciados após o lançamento da versão de PC. E River City Saga terá os protagonistas do River City Girls como personagens jogáveis já no lançamento. Então vou resumir várias informações da última semana que não deu pra eu postar aqui no canal, porque foi muita coisa saindo por causa dessa temporada de eventos. Mas ainda pretendo fazer vídeos do Wo-Long, da Koei Tecmo, Sonic Frontiers e Soul Hackers 2. Mas cada um deles vai ter um vídeo dedicado, porque foi bastante coisa, né? Principalmente Sonic, que o marketing da SEGA tá bem confuso. Então deve estar saindo essa semana aí, porque eu acho que a tendência é, pelo menos, dar um alívio de informação, né? Porque o pessoal quis aproveitar esse hype pra soltar tudo numa semana. Mas enfim, começando pelo Dragon's Dogma, que é a época que anunciou o desenvolvimento do Dragon's Dogma 2 durante o evento digital de 10 anos da série. Não há plataformas confirmadas, mas sabemos que ele vai rodar na Ray Engine, que é o motor gráfico interno da empresa, também utilizado no Resident Evil Village, Monster Hunter Rise e Devil May Cry 5. Ele tá virando um padrão para os jogos que eles fazem, o que tem uma tendência fora do comum pra empresa japonesa, porque é mais provável que role o contrário. Você tinha o próprio motor daquela produtora, da companhia, e eles pegam da Ray Engine, que é terceirizado pela Epic, pra facilitar a produção, já que ele escalona bem entre várias plataformas diferentes, e você não precisa se preocupar em adaptar tanto assim os conceitos do jogo. Mas a Capcom surpreendeu e fez um motor que é bem versátil. Sei que há algumas críticas de como que eles estão implementando ele em alguns jogos, talvez algumas texturas fiquem bem parecidas, mas eu acho que Unreal em si também tem esse lado ali, né, porque você não vai fazer sempre tudo do zero, mas no geral até que eles conseguem lidar bem, né, o Devil May Cry 5 ainda parece um DMC, mesmo que bem ocidentalizado, e o Street Fighter 6 tem muita estilização, então por mais que não seja aquele olhar anime do game anterior, uma coisa que lembra mais jogos orientais em geral, eles conseguiram contornar bem, então é uma proposta interessante, até porque aqui a gente vai ver uma aplicação da Re-Engine não vista antes, porque um dos pilares da série é que ela foca no mundo aberto, eles até reiteraram essa informação, então é bem diferente, sei lá, do mapa mais amplo do Resident Evil Village, beleza, ele tem uma imensidão até legal em algumas áreas, né, um senso de escala pelo menos, mas é bem diferente do mundo aberto, que é uma coisa que seria legal da gente ver essa Ending explorando. De todo modo, essa revelação veio após algumas explicações da influência do produtor Hideaki Tsuno, que fez vários jogos para arcades da Capcom, que vieram se tornar conceitos usados no Dragon's Dogma original, ele também trabalhou na produção do DMC 2, 3 e 4, e após esse período ele voltou o projeto de paixão, porque, embora ele tenha ajudado em outras obras da empresa, a ideia era fazer um Dragon's Dogma, que se consolidou pelo uso do combate mágico, mecânicas de agarre que o diferenciavam de jogos que estavam lançando naquele período, e também no sistema de aliados, que o jogador treinava inteligência artificial para ajudar, o que queria dar uma noção de multiplayer, por mais que o jogo fosse para um único jogador, então ao invés de você ter aquela galera te ajudando, vamos investir um pouco mais na inteligência da CPU, para ter uma integração maior do jogador com esse ambiente, que é uma sacada bem legal. Inclusive, eles mencionaram que a arquitetura do jogo foi baseada nas viagens do Tsuno ao Reino Unido, e que ainda há esse foco em ação, assim como elemento do mundo aberto, então eu creio que a ideia é manter os pilares do jogo original para pensar na continuidade da franquia. E é um combate muito elogiado, nunca cheguei a jogar, mas eu já vi que o produtor do Dragon's Dogma está no Final Fantasy XVI, um deles na verdade, então acho que ele não vai estar nesse projeto do novo, mas é o mesmo cara que trabalhou no Devil May Cry 5, que ao meu ver é um dos melhores combates que já foram feitos para a Hack and Slash. Ele é muito bem pensado ali em como que as coisas vão se conectar, e tem um lado hardcore que é interessante, sem precisar se tornar um Souls-like, né, mudar o estilo do jogo para que você tenha um desafio maior e até de uma forma mais justa, ao meu ver. Mas ainda falando no estilo, Lollipop Chainsaw voltará pela Dragami Games, ela é uma empresa formada em maio desse ano pelo ex-CEO da Kadokawa Games, ele a criou quanto diretor da companhia e possui cerca de 20 funcionários na equipe, todos eles também vieram da Kadokawa. De alguma forma, eles conseguiram a IP do Lollipop Chainsaw, Demon Gaze, Relayer e Root Ladder, o que é bem peculiar, porque normalmente quando o cara sai de uma empresa maior e funda a sua própria companhia, é mais provável que ele perca vários direitos e não consiga negociar, mas eles conseguiram sim trazer algumas IPs, e parece que o Lollipop pelo menos vai ter uma prioridade aqui, já que entre elas é a primeira que eles anunciaram a produção. Ele fez 10 anos, inclusive, antes do anúncio da ressurreição, e se trata de um Hack and Slash lançado para 360 e PS3. Ele foi produzido pela Grass Super Manufacturer, empresa do Suda 51, que é o criador de No More Heroes, mas a Kadokawa sempre cuidou da publicação, então os direitos eram deles. E havia até a participação do diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunner, também do Último Esquadrão Suicida. Ele até esteve com o Suda no evento de aniversário desses 10 anos, mas por ora a gente não sabe se os dois vão voltar, ou se eles vão pegar uma outra equipe, né? Isso tudo vai depender dessa direção da companhia atual. Acho que seria bom, pelo menos, o Suda voltar aqui, porque o James Gunner só trabalhou em um jogo, ele até brinca com esse fato, né, de que após isso ele não fez nada para o ramo, e ele deve ter as suas obrigações aí também, então é mais complicado você sincronizar as agendas. Mas um jogo sem o Suda, ainda mais sendo aquele cara que coloca muito a alma dele no projeto, você consegue ver as características da pessoa Suda ali no meio, seria um pouco complicado. Acho que daria até para se renovar, como rolou com Resident Evil sem o Shinji Mikami, que não está na Capcom há um bom tempo, mas depende de como é que eles iriam fazer, porque podia dar muito errado com a Metal Gear após a saída do Kojima, né, um cara que era tão característico para a série, e ela foi por uns caminhos meio estranhos aí com o Survive, e depois, né, simplesmente desapareceu. Mais ou menos, para quem é fã de Lollipop, há uma chance da franquia retornar, o que parecia praticamente impossível algum tempo atrás. Quem também deve voltar é a franquia de RPGs táticos da Square Tactics Ogre, porque Tactics Ogre Reborn foi listado na Playstation Store. A gente já tinha uma trademark em março do Japão indicando o retorno, mas agora tem uma página mostrando novas ilustrações. A descrição não revelou do que se trata, era apenas um template ali, então eles ainda iam escrever algo, e a página até foi removida, mas dá para supor que ele é um resgate do jogo original de 95, ou do remake de 2010, que é o Let Us Climb Together, até pelos personagens que são representados. Então, eles devem trazer pelo menos a mesma história e personagens, só que apresentando algumas melhorias. Agora nós não sabemos se vai ser um remaster ou um remake, né? Eu estou apostando mais no remaster, talvez uma versão aprimorada, imagino que pegariam a base já do de 2010, que é o mais atual, só que trazendo mais novidades em cima dele. Talvez algo parecido à Tracer Renuncias da Square, em que você adicionava toda uma nova área ali, para que a galera que jogou original tivesse mais conteúdo. A série é muito relevante para a história do estilo, até porque Final Fantasy Tactics é considerado uma espécie espiritual desse jogo. Então, seria ótimo resgatar a franquia, aproveitando essa alta do estilo, porque um tempo atrás você não via tantas produções assim, e agora é um jogo tático anunciado, sei lá, por mês, né? Tem muita coisa vindo aí, e até pelo potencial de jogos de turno em geral, quando você pega também aqueles turnos tradicionais, como Persona, por exemplo, a gente está vendo uma aceitação muito maior do público ocidental para isso do que rolava antes, já que é uma coisa bem restrita ao público japonês. Mas agora falando da Kojima Productions, eles anunciaram no último evento da Microsoft o jogo em parceria com o Xbox, que seria de um conceito nunca feito antes, e baseado em tecnologia da nuvem. Segundo o Tom Henderson, que divulgou um rumor sobre o jogo de terror Overdose, também da Kojima Productions, isso aqui se trata do mesmo game, e ele até deu uma informação adicional, que quando eles mandaram o gameplay para ele, havia uma imagem do jogo rodando no Google Pixel, que é um telefone, então talvez ele tenha uma compatibilidade com o mobile, até por essa proposta da nuvem. Eu só não entendi por que ele divulgou esse detalhe apenas agora, mas ele está associando a alguns dos jogos que foram rejeitados pelo Google Stadia, porque teve um período aí que a Google rejeitou várias produções, e o Kojima em 2020 falou que um projeto dele relevante havia sido rejeitado, foi o mesmo ano que isso rolou, então estava tendo essa associação, como se ele já tivesse tentado com outra empresa, mas só a Microsoft acabou dando o sinal verde para a produção do jogo. E eu acho possível, porque segundo o site que o Tom Henderson escreve, o Try Hard Guides, a Kojima mesmo pediu para eles deletarem a postagem, o que eles acabaram se recusando, então se não tivesse nada de concreto aqui, eles nem se dariam um trabalho. E para quem está questionando a versão do site, imagino que se eles tivessem usado a boa fé da galera para fazer matéria, creio que a própria Kojima já teria falado, até porque eles deram uma explicação, pelas críticas de, olha, o Kojima está muito relacionado ao Playstation, e agora ele está fazendo algo com o Xbox. Eles falaram que é uma empresa independente, que é a proposta mesmo, depois que ele sai da Konami, ele queria ter um negócio que ele pudesse fazer contratos com várias empresas diferentes, e é justamente isso que está acontecendo, embora haja esse imaginário de que, ah, é quase uma blasfêmia, ele está em uma outra plataforma, mas é questão dos negócios mesmo, eles vão mudando, e eu acho que é positivo, para mim, quanto mais multiplataforma, um jogo ou produtora puder ser, melhor para o consumidor. Também saiu esses dias uma entrevista do Exoprime, o novo jogo online da Capcom, onde o produtor Ichiro Kiyokawa, falou para a IGN que o jogo não tem relação com Dino Crisis, e vai ser vendido em full price, tanto em disco, como no formato digital. Imagino que deve ser 60 a 70 dólares, dependendo de como que a Capcom vai fazer a precificação, e ele explicou que o conceito é único, e partiu da ideia de você enfrentar hordas de inimigos, ao invés de um oponente poderoso, como rola em Monster Hunter. Eles acharam que seria uma boa ideia usar os predadores mais temidos da história humana, nesse caso os dinossauros, mas com uma tecnologia futurista, ao invés das armas modernas, que eu acho que é para o contraste, você pega o que é mais primal da humanidade, e compara com uma certa distopia do futuro. E ele acredita que o diferencial vai ser como eles vão usar esses inimigos controlados pela CPU, já que ele acha que a maioria dos jogos que trazem esse elemento para o online, de você ter alguns inimigos que não são jogadores, focam mais no aspecto jogador contra jogador. O Exo Primal guina muito mais para o lado do jogador contra os inimigos, embora você tenha as variáveis nas missões, porque cada missão vai ter objetivos diferentes. Eu acho engraçado a possível ingenuidade aqui, de que as pessoas não iam associar a outra franquia, ou então eles tentaram fazer algum tipo de referência visual para o pessoal, olha, isso aqui lembra Dino Crisis, não é a mesma coisa, mas meio que eu já vou me sentir em casa, como se fosse algum tipo de sucessão espiritual de alguma maneira. Não uma direta, porque a proposta é completamente diferente mesmo, não tem nada a ver, mas de alguma forma você teria esse terreno comum ali, algo familiar. Só que isso acabou saindo pela culata, muito pelo contrário, a galera está pegando uma rejeição para o jogo maior, do que talvez se ele fosse uma proposta, que não tivesse qualquer tipo de referência. Pode ser coincidência, a gente não sabe o que eles estão pensando, mas eu acho no mínimo ingênuo você colocar um personagem de cabelo vermelho, que lembra a Regina, que era a protagonista da franquia, e o Matemática de Dinossauros no meio, e não achar que o pessoal vai associar. Então eu acho que vai ser um desafio esse jogo se provar, me lembrou até o Earth Defense Force, só que uma proposta online, o que pode ser divertido, mas eu não sei se full price foi a melhor escolha, beleza. Não quer fazer gratuito, mas pelo menos traz um preço mais baixo ali, uns 40 dólares, para ter uma entrada maior de jogadores, porque vai depender muito de quantas pessoas vão aderir, e eu acho que atualmente o jogo não está bem falado, sabe, apesar dele poder ter algum tipo de potencial. E falando em importes, o Naraka Blade Point, o Battle Royale de ação, vai chegar ao Xbox Series, e também ao Xbox Game Pass, no dia 23 de junho. Eu imagino que também terá a versão de PC pelo passe, até porque eles mencionam uma versão de Windows Store na loja, e na preview que você tem, também estão dando foco na versão de PC, então acho que mesmo para a galera que já jogava no computador, porque o jogo só estava disponível lá até então, você deve ter uma forma de pegar ele pela assinatura. Foi anunciado durante a conferência da Microsoft, e o que eu acho que é mais engraçado, é que eles tinham confirmado uma versão de PS5 ano passado, que até contava com uma gameplay, né, então vai ser primeiro para o Xbox, e imagino que depois para o PS5, algum tipo de exclusividade, quase como se eles tivessem tomado o protagonismo na primeira versão de consoles. O gameplay é focado em hack and slash, e traz diversos tipos de armas, como espadas, arco e flecha, além de skills especiais para os heróis. As partidas podem ser de até 60 jogadores, e do que eu vi desses hack and slashes voltados para online, esse aqui parece ser o mais funcional, parece mais polido também, nunca cheguei a jogar, mas pretendo aproveitar agora que eles estão adicionando, além de que você tem um suporte grande por atualizações, e só no PC ele conseguiu 10 milhões de jogadores, o que não é um marco fácil, ainda mais quando se trata de uma nova IP. Também foi anunciado que o Bright Memory Infinite, terá versões de PS5, Series e Switch em 2022. Até então ele estava disponível apenas no PC, assim como o Naraka, e saiu no final do ano passado. O desenvolvedor Zeng justificou atraso pelo cuidado de otimização para cada uma dessas plataformas, e que ele até considera um milagre poder jogar o título nos consoles. O PS5 e Series terá a opção de 60 fps com Ray Tracing, ou um modo Performance com 120 fps, então você pode priorizar qual é mais adequado para o gameplay. Agora é curioso ter Ray Tracing com 60 quadros, sendo uma questão visual que é mais complicado, de você encaixar com essa opção de uma taxa maior. O PS5 terá gatilhos adaptativos, então vai ter aquela resistência na hora de atirar, imagino eu, e o Switch contará com uma versão nativa, ao invés de uma feita para nuvem. Eles estão colocando anti-aliis em especial, com o objetivo de aproveitar melhor a portabilidade, além de ter uma opção para giroscópio para arma, então ao invés de mirar com analógico, você também pode usar o próprio console para fazer a mira. Eu só achei engraçado que não levaram para o One PS4, porque eles poderiam aproveitar essa otimização do Switch de alguma maneira, mas enfim, estão priorizando bastante a geração atual. E para quem não está ligado, ele é um FPS que mistura tiro com hack and slash, e traz algumas acrobacias, além de uma árvore de skills, que você pode revelar mais poderes e upgrades. Ele foi conhecido por um tempo como uma espécie de benchmark para a nova geração, até pela qualidade visual que ele apresentava, mas pelo que eu joguei do primeiro, que basicamente era uma prévia do que o segundo seria, quase que uma técnica ou demo, ele se resumia mais a isso, não achou o gameplay tão incrementado assim, mas ainda é legal você ver algumas tecnologias ali, o potencial da geração, na hora de construir esses visuais. Mas de todo modo, foi confirmado que a Misako e a Kyoko, do River City Girls, serão jogáveis no novo River City Saga, Three Kingdoms. Eles vão adicionar um modo gratuito, chamado de Battle of Red Cliffs, que adiciona mais 12 personagens em cima do elenco base do jogo. No ocidente, essa atualização já vem junto com o lançamento, que rola mês que vem, que é dia 21 de julho, pra PS4, Switch e PC. Então você vai ter 24 personagens, porque o elenco base trazia 12, que é uma quantidade bem legal, pensando em um beating up. Isso aqui é uma estratégia deles, com certeza, pra dar mais atenção pra esse lançamento, até porque a franquia já existe há muitos anos, ela é chamada de Kunio Kun, só que quando a Arc System Works compra os direitos, eles mudam o nome pra River City, então River City Girls é bem mais famoso do que a franquia inteira, pensando no público ocidental. Esse jogo, inclusive, vai ter uma proposta parecida, o modo história tem 10 estágios e bosses diferentes, e a possibilidade do cooperativo de até 4 jogadores, tanto no local como no online. Então você tem áreas conectadas, né, aquela ideia de voltar em alguns lugares pra pegar alguns itens, e até é possível achar algumas passagens secretas. Então me parece promissor, e espero que eles consigam realmente chamar um pouco mais de público pra ele. Mas no mais, meus amigos, é isso. Muito obrigado por ver. Se você não tá inscrito na Shag, se inscreve, que aqui eu cubro vários jogos orientais e títulos de anime em geral. Lembrando que, se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil, dá pra mim na descrição, que comprando jogo, mangá ou qualquer produto, você me ajuda demais ao continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou! Tchau!